Alô, alô pessoal, mais uma semana começando, hoje segunda-feira, dia 14, e sempre, todas as semanas, tem promoção aqui no Lucena Ferragens, aqui na rua Capitão Miranda, 613, no centro de São Benedito, aqui ao lado do Naec. E para esta semana, preste atenção, para esta semana nós temos aqui a promoção, comprando à vista você tem 15% de desconto, isso mesmo, aqui no Lucena Ferragens, comprando à vista você tem 15% de desconto. Lucena Ferragens, mais uma vez, trazendo aí mais uma super promoção para você aproveitar, comprar o que você está precisando, e se for à vista, está garantido 15% de desconto. Então você pode comprar em até 6 vezes, em qualquer cartão de crédito. O Lucena Ferragens manda entregar, não só aqui em São Benedito, mas em toda a região da Serra da Ibiapaba, e também no sertão cearense. Bom, aqui no Lucena Ferragens, nós temos aqui uma variedade de produtos, nós temos aí botas, nós temos aí ferramentas, nós temos também tornos, chaves, inclusive nós temos chaves de caixa, chave grife, nós temos essas bombas anáuger, nós temos escadas de alumínio, nós temos aqui em cima, né, os implementos agrícolas, nós temos aqui mais embaixo alguns impermeabilizantes, né, para telhado, nós temos aqui diversos tipos de alicates, discos, martelos, marretas, eletrodos de soldas, nós temos também pregos, roldanas, né, principalmente essas roldanas para portões, né, portões corrediços. Nós temos aqui uma variedade de discos para você comprar com qualidade, das melhores marcas. Nós temos aqui diversos equipamentos, nós temos as lixadeiras, esmerilhadeiras, nós temos as furadeiras, né, nós temos também as parafusadeiras, nós temos também ali essas pistolas, né, de pinturas, mas aqui em cima aqui, nós temos também as chaves de caixa, um estojo, é um conjunto de chaves, por sinal muito interessante. E aqui embaixo, nós temos aqui, né, os pequenos compressores, nós temos aqui o motosserra, nós temos aqui a serra circular, nós temos os lava-jato, principalmente para você que tem alguns carros, veículos, toda semana precisa de lavar, precisa de fazer a higienização e aqui, com esse equipamento aqui, a água fica muito mais forte, tem muito mais pressão. Bom, atenção aí, os metalúrgicos e serralheiros, aqui tem tudo para você, toda a matéria-prima que você precisa para você produzir, o que você produz aí na sua serralheria, na sua metalúrgica, você vai encontrar aqui no Lucena Ferragens, com os melhores preços e isso vai facilitar na venda desses produtos que você produz aí, porque você vai ter condição também de oferecer também um melhor preço. Nós temos aqui também arame farpado da Gerdau, zinco, com diversos tamanhos, os encerados de diversas cores. Nós temos também aqui as telas, telas de plástico e também galvanizada. E temos também aqui embaixo os cabos de aço, tem muita gente que precisa e você encontra aqui com o melhor preço da praça. E aqui, pessoal, olha aqui, roçadeira da melhor marca. Aqui você produz aí um trabalho com muito mais rapidez, tá certo? Rapidinho você roça aí uma grande área com essas roçadeiras aqui. Nós temos capacetes, nós temos aí solventes, nós temos graxas, nós temos máscaras, né, que são os EPIs. Nós temos também rolos para pinturas, nós temos as brochas, nós temos ferro de soldar, nós temos também lixas, luvas, correntes que você compra no metro. Tudo isso você vai encontrar aqui no Lucena Ferragens. Tintas também, tintas aqui também, você vai encontrar uma variedade de tintas, de massas, né, massas acrílicas, outros tipos de produtos, né, que você precisa para pintura, inclusive solventes. Tudo isso você vai encontrar aqui, tintas, spray, nós temos aqui conexões, né, conexões. Nós temos também carrinho de mão, nós temos esse aqui, que é o doméstico, que geralmente eu chamo doméstico. E temos esse mais em cima, que é o reforçado. Ele tem uma capacidade maior e tem uma durabilidade maior e é mais resistente. Esse de baixo aqui é o mais comum, né, esse doméstico que a gente usa no dia a dia. E é isso aí, pessoal. Aqui no Lucena Ferragens você tem a maior variedade de produtos, com as melhores marcas, né, aquelas marcas confiáveis, aquelas marcas que você já conhece. Temos também sempre promoção. Uma promoção para esta semana, durante toda esta semana, hoje, segunda-feira, dia 14 até dia 19, de outubro, é a seguinte, você comprando à vista, você tem 15% de desconto. E aí você me pergunta assim, Ednardo, se eu comprar lá, ele manda deixar no local desejado, eu moro em outra cidade aqui da Serra da Ibiapapa e não em São Benedito. Dependendo da sua compra, com certeza ele manda deixar na sua cidade, no seu local, né, no local desejado por você, tá certo? Seja lá na sua construção, seja lá na sua metalúrgica, na sua serralheria, ele manda deixar lá no local. Tanto faz aqui na Serra da Ibiapapa, como também no sertão cearense, tá certo? E mais uma vez, recapitulando, se você não pode comprar à vista, você pode comprar em até seis vezes em qualquer cartão de crédito, e se você meter a mão no bolso, for comprar à vista, você tem 15% de desconto. Se você não é cliente aqui do Lucena Ferragens, dá uma passadinha aqui, confere os preços, confere as promoções e confere as qualidades desses produtos que ele vende. É uma variedade ampla de produtos que você só encontra aqui no Lucena Ferragens, aqui na rua Capitão Miranda 613, aqui em São Benedito, ao lado do Naec.